é uma pequena mensagem para você curta esse vídeo se inscreva no canal ativando a notificação compartilhe se você gostar do conteúdo beleza agora vai para o vídeo vai para o corte não se esquece lives às 21 e 30 aqui no canal obrigado pela audiência pessoal ficou louco em relação a essa essa não é uma não sei se é matéria informação a informe né a informe do André Renan vou botar como informa informação vamos colocar como informação isso aqui virou um chutômetro de todo mundo então vamos trazer isso daqui sobre o Michael o Hernan Corinthians prepara a oferta de 65 milhões pelo atacante Michael o colunista André Hernan revelou no dia 1º que o Corinthians vai oferecer cerca de 65 milhões ao Oilal para tentar a contratação do atacante Michael do Grêmio ele explicou que o Michael está na lista de negociáveis do time saudita que quer abrir espaço para a chegada de estrangeiros o Timão tem como carta na mão o interesse do novo patrocinador mais na contratação de um jogador midiático que gere repercussão o Corinthians tenta viabilizar essa contratação não é negociação fácil o Corinthians tem total noção de que não é um negócio simples é um negócio um pouco mais complicado a oferta que o Corinthians prepara seria algo em torno de 60 65 milhões para tentar tirar o Michael doi lá o jogador que hoje está na lista de negociáveis cara assim velho 60 milhões pelo Michel desculpa eu não eu não pagaria tá é é um jogador que vai ter o a última a última digamos que estão hoje com 6 milhões de euros 6 milhões de euros a proposta que o doi lá recusou em determinado momento foi de 40 mil 8 milhões de reais 6 milhões é isso né sem 5 48 que foi do Grêmio 50 por cento dos direitos econômicos hoje o Michel tem um ano de contrato e eu acho que ainda tem mais um ano de contrato na Michel Michel ao e lá o chover acho que é chover o contrato dele acho que é isso aí mesmo né entenda mais um ano de contrato mais um ano de contrato avaliado e 7 milhões de euros então assim se você botar em euros que eu acho que nem é a condição do Michel em eu seria em dólares se você colocar isso convertei em dólar da 10 10 milhões quase 11 milhões de dólares na conversão atual porque eles trabalham com dólares evidentemente aparentemente mas digamos que seja essa condição cara é muito caro você colocar 10 milhões para o Michel ele é um jogador de 28 anos que decide decide mas veja é 10 milhões para aquisição de um jogador que tem um ano de contrato que o ao e lá o precisa vender porque porque vai escrever o o Neymar tem ainda mais 15 dias de Michel 15 dias de Michel talvez né dia 14 super super caça segundo em tese seria essa condição ele não sai em um mês a informação lembra que o pessoal falava que saia livre o ao e lá o tinha que rescindir para ele sair livre e não é o que tá aparecendo o que a gente teria que fazer essa eu acho um valor elevado bem elevado claro é um jogador decisivo titulado multicampeão é um jogador que tem 28 anos né e eu acho que hoje você não pagaria 10 milhões de dólares 11 milhões de dólares 11 milhões de dólares para aquisição do Michel em 100% dos direitos econômicos e mais salário que não deve ser barato né então na minha concepção acho que é um valor que o Corinthians poderia encontrar dentro do mercado sul-americano jogador que tenha uma condição melhor o Plata por exemplo só para título de comparação se a prioridade é o Plata o Plata e o o Michel jogam do mesmo setor o Plata pode jogar na esquerda eventualmente pode ou o Michel para a direita ou para a esquerda pode podem inverter papéis podem mas por exemplo os dois se destacaram jogando pelo lado direito tanto do ao e lá o quanto o Plata também se destacou pelo lado direito nem lembro qual é o time dele então não faz sentido a gente gastar tanto dinheiro com os mesmos setores né então assim eu faria que se for o caso um valor menor com percentuais de direitos econômicos menores se for o caso se eles tiverem interesse mas eu buscaria o mercado sul-americano se for para gastar 65 milhões eu não gastaria acho caro acho caro até estou me conformando com o que a gente está investindo no tentando me conformar eu pagaria 2 milhões e meio no 4 milhões e meio no máximo assim me enforcando daria 2 milhões e meio 4 milhões eu não daria